Olá pessoal, hoje vou apresentar a vocês o revitalizador de plástico da POSCHER. É um produto exclusivo para revitalizar aquele brilho em partes plásticas, borrachas. Pode ser usado tanto o interno quanto o externo no seu automóvel ou diversos tipos de veículos, tanto moto, caminhões, o que você tiver aí para ser utilizado. Pessoal, ele é bem prático, ele é um produto à base de carne a uva, ele é pastoso. Para aplicar ele é bem simples, uma esponja, pode ser qualquer tipo de parte de espuma. Eu gosto muito de utilizar a famosa buchinha mesmo de cozinha, acho ela bem firminha aqui. Vou pegar aqui na demonstração uma parte de um Volkswagen Golf, para quem não conhece, é um carro 98, é um carro um pouco mais antigo. Tem uma parte bem desgastada plástica nele aqui, não tem pintura, não tem nada. A gente vai passar o produto, só para vocês verem aí o resultado que ele vai dar. Aqui, olha. Passar apenas uma metade aqui. Lembrando, pessoal, todos os carros aí que tem essas partes plásticas, independente de ser carro novo, carro mais antigo, dá um resultado muito bom. Porém, não adianta ser aquele plástico pintado, que daí não vai sofrer efeito, né? Porque o plástico está tratado, aqui tem que ser um plástico praticamente cru, né? Virgem. Dá uma olhada aí. Deixa eu trazer mais aqui para ficar mais fácil, que essa divisória aqui vai deixar vocês um pouco com dúvida. Eu tenho que passar aqui mais certinho. Só para trazer aqui, olha. Ele é um produto que ele seca muito rápido. Eu vou passar o lado seco da buchinha aqui. Está secando já. Não mancha. Posso passar a mão nele aqui em cima, que não vai sair o produto. Aqui é o que eu estou com o vestígio da... Ele não sai o produto. Deixa um aspecto natural, né? Nada daquele brilho exagerado, como se fosse um... Como é que eu vou te dizer? Um... Silicone. Ele deixa algo bem natural. Lembrando, tá, pessoal, que ele não sai na chuva. Você passa no seu automóvel aí, ele vai ter uma durabilidade. Não vai ser eterno, mas você vai retocar com... Não com tanta frequência. Você vai poder sair com o automóvel, lavar ele algumas vezes, sair na chuva. Não vai estar manchando. Você vai ficar com esse aspecto aí, olha. E uma peça nova aí, durante um bom tempo. Até necessitar fazer uma... Uma repassada do produto aí. Muito bom. Recomendo a vocês aí, que gostam daquele talento aí no automóvel de vocês. Música 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 Música